Olá, sétimo ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando também. Vamos à correção dos exercícios avaliativos de arte, tá bom? Questão número 1. O tambor é um instrumento de percussão. Ele faz uma grande diferença na música. Então, qual é a sua origem? A origem é africana, letra B. Desculpa, letra A. Africana. Porque o tambor, essa percussão vem da África. Essa coisa de bater tambor, de fazer festas, de ter um instrumento animado vem da África. Apesar de os indígenas também terem usado após a vinda deles aqui, tá bom? Então, é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão número 2. Questão número 2. Está perguntando quem pintou essa obra. Quem pintou essa obra foi Pablo Picasso. Pablo Picasso pintou as mulheres de Avignon, as senhoritas de Avignon, e na África. Quando ele esteve na África, inclusive tem uma imagem de mulher aí com máscara. Vamos à questão número 3. O artista holandês Albert criou várias obras representando pessoas do Brasil. Qual característica da obra é falsa? A questão falsa é a letra A. Por quê? Porque está dizendo que o homem é um escravo. Apesar dele ser negro, ele não é mais escravo. Ele já é livre. Por quê? Por quê? Porque ele foi retratado cheio de armas. E um escravo não podia usar armas. Por isso, é uma questão falsa. Por exemplo, a letra B diz, um homem é retratado como livre. Não é como livre, ele é livre. Por isso, a resposta correta é a letra A. Tá bom? Vamos para a questão 4. Bom, como podemos classificar essa imagem? Festa do boi. O boi já ajuda também a gente chegar na resposta. Vamos à questão número 5. Qual é o estilo artístico de Pablo Picasso? Pablo Picasso era um artista cubista, que era a desconstrução da imagem. Era diferenciado. Vamos à questão número 6. A questão número 6 fala As características abaixo se referem a qual estilo artístico. Vestimenta colorida, criação de hip-hop, máscaras para cerimônias. Aí, a resposta é arte africana. Porque, apesar de muita gente não saber, a criação do hip-hop, nessa questão dessa dança de rua, veio da África. E as roupas coloridas, todo mundo sabe que eles gostam de se vestir assim. E as máscaras também para suas festividades. Vamos à questão número 7. Questão número 7 está dizendo que o grupo Cupuaçu foi criado pelo artista maranhense Tio Carvalho. O que é Cupuaçu? Cupuaçu é uma fruta. É uma fruta muito comercializada no Maranhão. Tá bom? É uma fruta. Questão número 8. O processo de colonização do Brasil construiu a nossa cultura. Ela foi formada por três principais culturas. Assinale-as. Bom, vocês já estudaram isso. Desde que a gente estuda história, a gente estuda essa questão da colonização do Brasil. E a gente sabe que só pode ser a letra C. Indígenas, portugueses e africanos. Apesar dos franceses, espanhóis e italianos terem vindo depois, mas sua base mesmo foram indígenas, portugueses e africanos. Letra C. Vamos à questão número 9. Quem pintou essa obra de artes? Foi a letra A, Jean-Baptiste Debré. Por quê? Jean-Baptiste Debré veio com os portugueses para cá e construiu a primeira escola de artes. Ele saía em campo para pintar. Ele registrou tudo relacionado à vida no tempo da colônia, no Brasil colônia. Então, é Debré. E, por último, a questão número 10. Qual é o nome desse instrumento musical? Temos essa questão aí no livro de vocês, essas imagens todas. E é o maracá. A resposta certa é o maracá. É que esse instrumento aí é muito usado, que é tipo um chocalho, né? Em outros países, no Brasil também. E não é um tambor, nem um corá, um cora, nem um berimbau, nem um carcabit. É um maracá. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham acertado bastante as questões desse exercício. Fiquem com Deus.